Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, vídeo pra gente falar um pouquinho do Conor McGregor, o McGregor que segue se recuperando daquela lesão que ele teve na luta contra o Dustin Poirier, no momento a gente não sabe quando ele retorna ao octógono, está muito grande, ganhou muita massa muscular, não sei se volta realmente pra lutar no peso leve, porém o Conor McGregor ele acabou falando um pouco dessa luta que vai rolar agora no UFC 280, Charles do Bronx contra Isla Makachev e na opinião do Conor McGregor o brasileiro Charles do Bronx vence com facilidade, olha só o Twitter do Conor McGregor onde um dos seguidores do McGregor acabou fazendo essa pergunta e ele respondeu que o Charles vence facilmente essa luta, então o Conor McGregor está confiante realmente de que o do Bronx vence esse duelo na minha opinião eu acho que o do Bronx realmente pode vencer, realmente pode vencer até fácil aplica uma queda, pega as costas, finaliza ou acaba nocauteando, então tudo pode acontecer nessa luta cara, mas um pouco dessa resposta aqui do Conor, dele mandar na lata, não, ele vence facilmente também é pra dar aquela provocada em cima do Habib Nurmagomedov, que é treinador do Isla Makachev o Makachev estava naquela confusão do UFC 229, quando o Conor lutou contra o Khabib, depois teve toda aquela briga envolvendo as duas equipes então eles tem aí uma treta entre eles, o Khabib, o Conor, o Makachev, então todos eles não se gostam, então já era natural do Conor McGregor por não querer puxar farinha pro lado ali do time do Nurmagomedov, que é o seu maior rival no MMA